Qualquer negócio começa com um bom contacto e a Web Summit é o espaço ideal para pôr isso em prática. Nesta edição do evento, as startups têm espaço privilegiado para projetar a sua ideia. É o caso da Barkin, uma startup portuguesa estabelecida na Uptec, que marca a presença pela segunda vez consecutiva na Web Summit. No ano passado foi mais acerca de conteúdo, ou seja, ver muitas talks e tentar absorver muita informação. Este ano, muito mais relacional, ou seja, conhecer novas pessoas, muitas reuniões e quase zero talks, quase o contrário do ano passado. Eu acho que se sairmos aqui com uma ideia, uma boa ideia prática para aplicar no negócio, já compensou. E se sairmos aqui com uma pessoa que tenha impacto no negócio, já compensou. Para além da ponte com a tecnologia, a Web Summit também faz a ponte com os investidores, peça fundamental para o lançar de um negócio. Esta é uma das grandes motivações das startups, que vêem no evento a oportunidade de encontrar novos parceiros. Sim, é o objetivo de conhecer outras startups e tecnologias que podem ser correlacionadas conosco e também para captar investimento para os próximos anos de atividade. A gente não buscou os investidores, a gente esperou com que eles buscassem a gente e foi muito positivo. Eles já viam, já conheciam previamente um pouco do projeto, era uma conversa mais assertiva, com um foco mais de como as partes poderiam se ajudar. Pedro afirma que o contacto com investidores é uma mais-valia, mas o caminho até fechar o negócio estende-se para lá do evento. O processo é um pouquinho mais demorado do que um dia, então nos próximos meses a gente deve conversar com eles para ver se a gente acerta o investimento. A ligação com os mídia é um fator-chave que permite às novas empresas alcançarem uma maior exposição. Miguel Reinalds Brandão, da Corkrick, confirma o impacto do evento no negócio. As perspectivas são excelentes, a divulgação tem sido também muito grande, nós tivemos várias mídias já a contactarmos, portanto o impacto que isto tem é muito grande. E a experiência é interessante, porque há aqui imensas empresas, gente gira, criativa, eu acho que o mais importante na vida é nós termos a oportunidade de falar com gente interessante. Mas eu acho que o facto de sabermos que há aqui muitas pessoas que investem já é um bom indicador e depois é criar um bom atrativo, eu acho que o atrativo funciona e depois andar à procura. Todos os anos, novas startups procuram palco para os seus projetos. A Web Summit continua a provar que dar espaço aos mais pequenos é meio caminho andado para alcançar os gigantes e o evento representa uma rampa de lançamento para aqueles que querem ver as suas ideias a sair do papel. Obrigado. 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 Obrigado.